Estamos numa temperatura desta natureza aqui na Cidade da Beira, na Rotunda de Espangara. Vamos conversar nesta edição de Uma Vida com o Sr. Moçá Ismael, não é? Que ele tem um estalheiro, que já lhe diz que é sua empresa. Naturalmente, que já é uma empresa, já não se trata de um estalheiro, simplesmente que a partir de 1980 ele começou a fazer este negócio que naturalmente já lhe rende, consegue viver através deste negócio. Sr. Moçá, em 1980, digamos, qual é o negócio que começou a fazer nesta altura? Em 1980, o meu negócio era de venda de mercado informal. Então, a partir daquela data, pronto, o negócio começou a se desenvolver, saí do negócio informal, passei a fazer negócio de grande empregadura, negócio de construção das obras, fábrica de blocos. Mesmo tinha uma loja em caia, assim acabando vendendo loja em caia. Estou aqui na Beira a fazer o trabalho. E com este negócio consegue viver naturalmente. Para acaso, não tem nada de queixa. Não tem nada de queixa porque o negócio está rendendo, embora que há muitos problemas, mas é, conseguimos fazer qualquer coisa. E aqui já empregou uma coisa de 20 pessoas e neste momento já não sabe em termos da contabilidade. Mais que isso, só que pronto, como já não tenho contabilidade organizada, então, ficou um pouco interrompido. Ficou um pouco interrompido. Se tivesse contabilidade organizada, já poderia ter. O que quer dizer com isso? Não tenho um escritório, então, um escritório trato na pasta. Agora, fazer de conta que é para... Por isso está um pouco complicado. É uma coisa interessante. O senhor Moçá paga cotas e paga segurança social. Porque, muitas das vezes, sendo uma pessoa com deficiência, você vai dizer que não, eu não posso pagar, é porque eu sou uma pessoa com deficiência. O senhor Moçá valoriza o seu país e lá paga cotas, aliás, finanças e paga segurança social. Sim, eu pago finanças. Como a minha empresa está recenseada, está recenseada no governo, pronto. O comércio, quando chega a hora, a gente manda pagar os impostos. Pagamos imposto, pagamos segurança social, seguro, né? Mesmo os carros que tenho, sempre também ponho em seguro. E tem quantos carros? Tinha três, vendi dois, fiquei com um carro e uma chupela. O carro está referido ao senhor Moçá, está do outro lado, para quem consegue ver, é um dos carros do senhor Moçá, que podem ver na imagem, não é? E o outro chupela, do outro lado, os colegas vão mostrar lá uma imagem do chupela do senhor Moçá, que também é fruto do seu negócio. Essa chupela, a função dele é de saneamento, meio ambiente. Se só houver alguém que tem problema de sair o tanque dele, encheu, desentupiu, a gente vai desentupir, paga nos tacos. Já é um negócio. Esse é outro tipo de negócio. Exatamente. É do saneamento. E colaboramos com o conselho executivo, conselho municipal da Beira. E já empregou aqui pessoas com deficiência, não? 2013, 2014, trabalhei com três homens de deficiência. Só que pronto, quando houve essa destruição da minha casa, com o conselho municipal que destruiu, então acabei de... Tirando os homens, porque não tinha um sítio de onde podiam estar a enquadrar. E mesmo para terminar, senhor Moçá, qual é o apelo que deixa para todas as pessoas com deficiência, a nível da cidade da Beira, e para todo o país que estejam a assistir neste momento? Eu não falo muita coisa. Só posso informar a eles, aqueles que são deficientes, tem que... Não pode depender de ninguém. Tem que depender por si próprio, porque ser deficiente não perdeu a vida, não. Ser deficiente não é porque não tem cabeça, não. Tem cabeça. Então, é preciso trabalhar para ter alguma coisa. Hoje em dia, não há estado que pode apoiar um deficiente. Também pode apoiar... Você pode ser apoiado em uma coisa. Não é constantemente também. Não é constantemente. Por isso, é pá. Quem é deficiente, é preciso preocupar. É preciso preocupar. Dali, há de aparecer. Você começa com pouco, vai muito longe. É ali onde vai ser procurado. Mesmo o próprio estado vai te procurar. Por exemplo, se eu pago finanças, se eu pago o INSS, é que o estado não estava me procurando, mas agora já procurei o estado para pagar os impostos. E assim eu consigo pagar os impostos, não é? Só consigo pagar os impostos. É preciso ter esse trabalho. É preciso ter essa ideia. O homem não pode ficar na rua. O homem não pode ficar na rua. Esse país é um país de riqueza. Essa riqueza dá a gente a trabalhar. Moça, nos dá dicas de negócio, não é? Que todas as pessoas com deficiência devem se preocupar de ser empreendedor, não é? Deixarem de ir para as ruas, pedir esmola. Nós saímos também aqui aprendendo que, naturalmente, cada um de nós podemos fazer uma coisa melhor para a nossa sustentabilidade. naturalmente, aqui na cidade da Beira há muitas pessoas com deficiência e que também mostram que devem fazer alguma coisa para a sobrevivência. O senhor Moça nos mostrou que é um empresário, se não digo, é minha empresa, já é empresário aqui na cidade da Beira, mais conhecido, aqui na retunda de Espangara, de onde nós fizemos essa intervenção para si, caro amigo telespador que esteve na nossa companhia a partir daqui da cidade da Beira, concretamente na retunda de Espangara. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.